Neste domingo, dia 4 de fevereiro, será realizada a abertura da temporada 2024 do Cultura de Raiz, a partir das 10 horas na Casa de Cultura Adolfo Bloch. A proposta da edição é ressaltar que o evento é um ponto de encontro de amigos em torno das artes. Prestes a completar 15 anos de existência, o projeto da Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, mantém viva a música de raiz e valoriza o artista local. Ocorre através de encontros mensais entre os meses de fevereiro e dezembro, sempre com entrada franca. Mais detalhes, é claro, você encontra no nosso site netdiario.com.br.